E a gente fala agora do caso do baiano Raul Regis Serqueira, que estava desaparecido há mais de 15 dias. Vocês lembram desse caso? A gente trouxe aqui o apelo da família, que estava muito preocupada com o desaparecimento desse turista, que veio passar as festas de fim de ano e uma parte das férias aqui com a namorada, a namorada e também os filhos dela. Só que ele deixou esse local em que eles estavam, lá em Marechal Deodoro, para retornar a Salvador e desapareceu. Graças à Polícia Civil de Marechal Deodoro, o Raul foi localizado. O repórter Alan Garcia tem mais informações para a gente. No banco de trás desta viatura da Polícia Civil está Raul Regis Serqueira, sendo conduzido ao CISP de Marechal na manhã desta quarta-feira. A imagem vai mostrar agora ele descendo do carro pelo lado esquerdo. Roupa preta, colar prateado e tênis. Assim ele vai ao encontro do pai, que espera pelo filho na porta da delegacia, querendo entender o que aconteceu. Raul Regis, de 29 anos, desapareceu no dia 10 de janeiro, quando saiu de uma chácara aqui em Marechal Deodoro, dizendo que estava indo para Salvador, na Bahia, onde mora. Só que ele não deu notícia nessas últimas duas semanas para a família. Até que os agentes do CISP, daqui de Marechal, o encontraram em uma casa, no Clima Bom, na parte alta de Maceió. Segundo o chefe de operações, esta imagem de uma câmera de segurança da região da Massagueira mostra o carro que Raul entrou no dia em que desapareceu. Fundamental para encontrar o motorista por aplicativo que reconheceu Raul. Nós conseguimos uma imagem com o veículo que supostamente teria entrado naquela rua. Encontramos três veículos. Desses três veículos, a gente descartou dois. E esse terceiro, a gente começou a analisar a placa. A gente só tinha as letras, um número e uma letra. Que agora são três números e uma letra. E a partir daí, a gente começou a cruzar informações até conseguir chegar à placa do veículo. Em segunda-feira, a gente começou a monitorar por onde esse carro andava e o interesse do proprietário desse veículo. Mas só que nós não sabíamos se a pessoa estava viva ou morta. Então, nós decidimos não abordá-lo na sua residência. Por quê? Porque, vamos supor, a gente teria que abordar ele na rua para ele explicar a gente onde foi que ele deixou esse cara. Onde foi que ele deixou esse cidadão. E quando vocês abordaram o motorista por aplicativo, o que foi que ele disse? Rapaz, eu me lembro desse rapaz. E acho que sei onde eu deixei ele. Aí nós colocamos ele na viatura e fomos no clima bom, no local indicado por ele. E chegando lá, o cidadão se encontrava do mesmo jeito que saiu de Marechal Deodoro. De que jeito? Sem camisa. Eu disse, bicho, sua família está atrás de você. Você está aparecendo em todas as televisões de Alagoas. Inclusive, nacionalmente, sua família cobrando uma solução da polícia. Aí ele... Ficou, riu e... Disse, olha, você vai ter que acompanhar a gente. E ele nos acompanhou só com a roupa do couro. Raul não reagiu e disse aos agentes que sofreu um surto. A família disse que ele nunca mais foi o mesmo desde a morte da mãe. O pai, seu Raimundo Nonato, que está em Alagoas há 11 dias, volta para a Bahia aliviado com o filho vivo. Eu, o Raimundo, pai do garoto Raul Regis, desaparecido no dia 10. Hoje foi solucionado o problema, foi identificado, foi localizado. E estamos em paz. Hoje toda a Bahia agradece o trabalho aqui do pessoal aqui de Marechal Deodoro. A turma toda, a turma liderada por São Augusto. E em nome de toda a família. O turista baiano foi liberado. E agora terá que explicar a namorada por que deixou ela e as filhas dela sozinhas na chácara em que estavam durante a viagem em família. A turma liderada por que deixou ela e as filhas dela sozinhas na chácara em família.